De volta aqui no canal para mais um vídeo, eu ainda estou aqui em Paris. Esse na realidade é um vídeo meio que continuação do outro vídeo. Hoje eu quero ir no Chateau de Versalhes, eu quero mostrar para vocês um pouco da beleza desse lugar. É um chateau imenso, com uma imensidão de jardins e eu queria compartilhar isso com vocês. Também é um lugar muito bacana de se visitar quando se vem a Paris, apesar de ficar um pouco para fora de Paris, mas vale muito a pena. Só que esse lugar aqui você precisa de um dia inteiro para visitar, porque é muito grande. Então no vídeo de hoje a gente vai conhecer o Chateau de Versalhes aqui de Paris. Mas antes eu vou convidar vocês que não são inscritos no canal, de se inscrever no canal, aciona o sininho aí. E você que já é inscrito no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, eu tenho certeza que pode ser útil para muitas pessoas. Só para deixar registrado para vocês que está um frio de encarangar Cusco aqui. Meu nome é Claudio Rodrigues e eu sou um brasileiro na França. Então, para ir no castelo de Versalhes eu preciso pegar um trem um pouco especial, um Czinho amarelinho. Ele passa perto da Torre Eiffel também, mas ele passa em vários lugares. E demora mais ou menos, eu acredito que uns 45 minutos, uma hora. Não lembro muito bem a última vez que eu estive lá no Chateau de Versalhes, quanto tempo que demorou. Então demora mais ou menos isso daí. Mas é um passeio muito legal de se fazer, eu recomendo muito, muito mesmo. Principalmente para quem gosta de história, é muito da hora de se fazer. Esse aqui a gente vai pegar. Esse aqui a gente vai pegar. E aí Música Aqui eu acabei de chegar no castelo, demorei demais, então tem muita fila para entrar no castelo, mas vamos dar umas voltas por aqui pelo jardim, coisa e tal, e tentar ver algumas salas, alguma coisa. É um erro vir só de tarde, que nem eu disse, precisa de muito mais tempo para visitar, porque o negócio é realmente imenso. Eu vou dizer um dia só também, não sei se consegue fazer, precisa de um pouco mais, mas assim é muito grande e vale muito a pena. Música Então, como eu disse, olha a fila aqui, gigantesca, precisa realmente vir cedo para visitar, se quiser visitar as dependências, precisa muito vir cedo. Eu marquei touca, marquei bobeira, mas faz parte, não tem problema, tenho a vida inteira também para poder vir aqui e fazer um vídeo mais completo do castelo. E eu só vim aqui aproveitando essa vinda para Paris, fiquei uma semana aqui fazendo vídeos, aproveitei para vir aqui. Esse castelo aqui para mim é muito legal, para poder respirar a história, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de história, é muito bacana. Eu recomendo muito a visita, fica aí minha recomendação. Música Música Em uma outra visita minha que eu tive aqui, a última vez que eu tive aqui na realidade, os chafarizes estavam desligados. Mas era por conta do inverno, eu ouvi falar que no inverno eles desligam e depois eles ligam um pouco mais tarde. E tinha um que fica o tempo inteiro com água lá e estava congelado, a gente via os patos caminhando em cima do gelo, assim. Mas agora dessa vez a gente está com sorte, porque está com água. E o castelo de Versalhes, ele era uma residência do rei ou do príncipe, eu não me recordo muito bem, de lazer, assim. Ele vinha para cá para se retirar um pouco da cidade de Paris, que na realidade Versalhes é em Paris, mas é na grande Paris, né? E ele vinha para cá caçar e tudo. E a gente fica olhando assim o tamanho disso daqui, imaginando assim, olha como é que eles viviam nessa época, né? Assim, vocês não tem noção o quanto esse castelo é gigante. Os jardins aqui dá para se perder, tão grande que é. Não é exagero não, isso aqui é só uma parte, isso aqui que vocês estão vendo. E tem assim, olha, centenas de quartos, cômodos dentro do castelo. Não tem noção da imensidão que é, isso aqui é só vindo visitar para entender o que eu estou falando. E hoje, como vocês podem ver, o vento está muito forte, muito forte. Estou me sentindo o Lion dos Thundercats aqui. Mas vamos embora. Tu vê lá na ponta, lá no final desse riozinho que tem aqui, ainda não é o final, ainda continua, continue, continue. E nos lados que tem floresta também. É uma espécie de labirinto que dá para caminhar por ali. Eu até cheguei a me perder a última vez que eu vim, um pouco ali naquele labirintozinho ali. Mas é bem legal, bem bacana. Música Música Caminhando pelo jardim. E agora esse túnel incrível, um túnel de árvores bem legal. Aqui eu cheguei no final do lake, do chateau. Mas já é quase 6 horas da tarde e os seguranças estão com os carros convidando as pessoas para se retirar, que vai fechar aqui. Então eu vou ter que sair. Por isso que eu disse sempre, vem cedo. Eu cheguei aqui, era uma hora da tarde, eu acho. E só deu para ver uma parte do jardim. Não consegui ver tudo. Então, vem a cedo, que é muito grande, é muito grande mesmo. Música 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 Curto, mas vídeo é vídeo, né? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Perdi tempo. Eu vim muito tarde, não consegui visitar todo o jardim. No final agora, eu estava lá no fundo. E o segurança teve que me dar uma carona de carro até aqui. Eu não ia conseguir sair a tempo do castelo. E aí eu ia chegar aqui, o portão ia estar fechado, eu ia ter que voltar tudo de novo para me sair pela outra saída lá, que é a saída dos funcionários. Então, estava muito longe. Então, por isso que eu disse, se organiza e vem muito cedo. Eu aconselharia a fazer um dia inteiro o jardim inteiro, para quem quer conhecer o jardim inteiro. Ou faz de manhã o jardim e à tarde visita as salas, que vale muito a pena. Tem disposição de obras de arte, tem muita coisa. Então, muito obrigado para vocês. Não se esquece de deixar o like e compartilhar aí. E quem não é inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.